Olá pessoal, estou aqui no preparo do meu almoço. Hoje vou fazer para o almoço uma paçoca paduana. Ela leva carne seca. Depois que vocês retirem o sal, vocês passam ela no pulsar do liquidificador. Ela vai ficar assim, ó. E nós temos aqui para acrescentar na carne seca, nós temos a selga, eu tenho também o almeirão paulista, salsinha, cebolinha, cenoura raladinha e cebola de folha. E eu vou colocar também o tomatinho cereja. E eu usarei também, para dar o ponto, a farinha de mandioca. Então, gente, ó, eu vou fazer a mistura todinha e vou mostrar para vocês como que fica essa paçoca. Depois que eu colocar todos esses ingredientes, eu vou levar ao fogo. Terminando de levar ao fogo, eu vou acrescentar a farinha aos poucos até dar um ponto que eu vejo que possa colocar na forma. Que eu já fiz uma forma aqui, está untada com azeite. Então, é mais ou menos esse processo de fazer essa paçoca paduana. Usando a carne seca, você pode também fazer a opção de usar frango, tá? Pode ser frango, pode ser músculo desfiado também. E esses ingredientes aqui também, você pode acrescentar milho, o ingrediente que for da sua preferência. Eu estou colocando esses daqui. Então, e usar também a farinha de mandioca para poder dar o ponto. Me aguarde um pouquinho que eu já vou voltar com minha paçoca paduana e passarei para vocês o passo a passo direitinho como ser feito. Eu não vou falar a quantidade de farinha agora, porque isso depende muito do ponto que eu vou querer a minha paçoca. Ok? Me aguarde. Bom, pessoal, depois de todos os ingredientes misturados, eu levei ao fogo só para dar uma quebrada. Está vendo? Não é para cozinhar, não. É questão de 2, 3 minutos. Agora, eu vou acrescentar a farinha aos poucos até dar o ponto para eu poder colocar na forma. Me aguarde um minutinho. Bom, pessoal, um prato super fácil de fazer, rápido e maravilhoso. Paçoca paduana de Sônia Santos. Olha, gente, isso aqui fica tudo de bom. E é super fácil de fazer. Ó. Como eu falei para vocês, vocês podem, no lugar da carne seca, quem não gosta, pode optar pelo frango. Pode ser a carne de boi também desfiada, de preferência o músculo desfiadinho, que vai dar o mesmo sabor. Vocês podem acrescentar uva passas para quem gosta. Pode acrescentar também a azeitona. Enfim, gente, ó. É um prato que dá água na boca. Esse vai ser o meu almoço. Então, pessoal, ó. É isso aí. Espero que vocês gostem. Que vocês curtam. E que façam. Porque é super fácil de fazer. E, de repente, eu vou em casa, alguém em casa, tem um pouquinho de carne moída, alguma coisa assim. Prepara uma paçoquinha. O pessoal vai adorar. Paçoca paduana, tudo de bom. Tá? Colocando as verduras, os legumes de preferência de vocês. Tá? Eu aqui aproveitei os tomatinhos que eu tinha feito também para fazer a decoração. E colocar na minha paçoquinha paduana. Que será o meu almoço. Então, gente, ó. Beijo, beijo. Espero que vocês curtam esse prato. E compartilham. E façam. Porque realmente é uma delícia, tá? Tem as opções de trocar a carne seca por uma outra carne. Ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Gostando, compartilham. E se inscrevam no meu canal. Beijo, beijo.